Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo. Gels e Gol empinou. Sobrou para a última colocação. Ícone tomou a ponte, livrou um corpo inteiro. Vomédica em segundo, Casagrande. Forçou por fora, tomou a segunda. Vomédica em terceiro, Hangry Eyes em quarto. Gels e Gol em quinto. Vamos para a fralda reta oposta. Junta a Serpentena, Ícone, o ponteiro tem um corpo, um de luz de vantagem. Casagrande corre em segundo. Lá por fora, Hangry Eyes tomou a terceira. Vomédica se atrasou para a quarta. Um corpo inteiro e Gels e Gol em quinto. Passam da primeira para a segunda. Metália da grande curva, Ícone, vantagem, menor. Um corpo escasso, Casagrande corre em segundo e avança por fora. Hangry Eyes mais próximo em terceiro. Vários, Gels e Gol, tomou a quarta. Cabeça, Vomédica em quinto. Pizaram sete cento, os finais. Ícone tem cabeça e pescoço de vantagem. Casagrande botou do lado e o Hangry Eyes mais próximo em terceiro. Vamos torna a curva de chegada e entram pela reta. Fral, Ícone é o de dentro, Casagrande é o de fora. Hangry Eyes mais próximo em terceiro. Vomédica colada a cerca interna em quarto. Gels e Gol em quinto a quatro centos do vencedor. Três brigam pela primeira, Casagrande. Capa fora, Hangry Eyes lá por dentro. Ícone, Hangry Eyes pegado de canhota. Tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço. Meu corpo, um corpo inteiro. Casagrande tomou a segunda, Ícone batido em terceiro. Lá por dentro, Vomédica em quarto. Gels e Gol em quinto a duzentos do vencedor. Na ponta, o torrilhão. Hangry Eyes e tira mais. Três, dois, três, quatro. Casagrande tomou a segunda, Ícone e Vomédica. Lutam pela terceira e Gels e Gol em quinto. Próximo ao totalizador. Na ponta, firme e fácil. Hangry Eyes, Casagrande em segundo. Cruza uma faixa final. Primeiro para Hangry Eyes, segundo para Casagrande. Depois, Ícone e Vomédica. E por último, Gels e Gol. O resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para cinco. Hangry Eyes.